No time to waste, cause my time is now Got the fire My time is now Olá malta! Olá malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo E desta vez nós estamos a fazer as preparações todas para nós arrancarmos na nossa viagem na próxima semana E tem sido uma correria! Está mesmo muito próximo o nosso regresso às estradas Estamos mesmo muito contentes, mas também um bocado estressados para finalizar tudo o que temos para finalizar Esta semana tem sido muito preenchida A carrinha esteve no mecânico Fazer uns arranjos E agora nós vamos mudar uma coisa que é muito importante também Os pneus da frente Porque nós furámos um pneu, incrível que pareça Nós furámos um pneu enquanto estivemos aqui Então vamos tratar disso e já vamos mostrar tudo Este é o nosso pneu sublente É a primeira vez que trocámos um pneu na carrinha Nunca tínhamos trocado da carrinha, já trocámos de carros e assim, mas da carrinha não E pronto, acho que correu bem Ainda temos que baixar e apertar melhor Não pensem que estou só aqui a apertar com a mão Não sei que a carrinha vai ter uns 9 sapatinhos Não, vai ser os 2 da frente Porque foi o que foi furado e o que estão mais gastos Mas tivemos sorte porque já estavam muito desgastados e já íamos mudar Portanto, a ser algum furado seria esse Sim, ainda bem Dentro do lazar tivemos sorte Sim, ainda bem Vamos lá. E saímos daqui com os pneus novos. Estamos prontos. Estamos prontos. Bora, próxima tarefa. Malta, isso foi só feita. Sem anotações. Estamos prontos para voltar à estrada. Este vídeo vai se concentrar nas mudanças que vamos fazer aqui na carrinha, nos arranjos. E pronto, há aqui muita coisa que se foi degradando um bocadinho ao longo da viagem. Há aqui coisas que têm que ser substituídas. Mas, por exemplo, a lâmpada da casa de banho já não funciona, então vamos ter que substituir. Temos muito trabalhinho ainda. Ok, a primeira tarefa é substituir a lâmpada. Temos aqui esta lâmpada que tem IP67, penso eu. Não, IP65. E pronto, é apta para cabem-nos deduz. E vamos agora substituir. É super simples. Este sistema, por acaso, não tem parafusos nem nada. É só enfiar aqui o fio. Tem que ter atenção para lá o negativo e positivo. E pronto. E depois é só... É uma ligação rápida. Juntar aqui a lâmpada. Se viram a transformação, viram-nos a... Devemos ter lá a instalar. Temos ali aquele furo. Já temos luz de novo. Já não temos de tomar bem-nos às escuras. Se bem que não chegámos a tomar às escuras, isso... Folhou há pouco tempo. Tcharam! Tarefa número 1. Terminado. Também era básica. Já está feito. Segunda tarefa. Fizemos um pequeno furo aqui neste... Neste... Estendal? Como é que se chama isto? Cabido? Não sei. Suporte. E estamos sem isto de fome. São 5 da tarde e ainda não me sabes. Sim. Porque isto eu colei já há tipo 10 vezes e isto está sempre a cair. Então fiz um pequeno furinho ali. E agora é só colocar um parafuso e fica fixo. E pronto. Sim. Também é uma coisa básica. Isto tinha aqui uns autocuantos. Só que como a Andrea disse, estava sempre a sair. Então preferimos fixar. Furámos ali com uma broca de metal. Fizemos dois furos e está feito. E agora... É, bastante simples. É, super estar aqui. Isto parecem coisas básicas, eu sei, mas pronto. É só para mostrarmos as... Não, isso são básicas, mas... As pequenas alterações que estamos a fazer na carrinha. Algumas um bocadinho mais trabalhosas, outras não tanto. Há sempre coisas que têm que ser melhoradas. Porque ao longo do tempo ou vai-se partindo alguma coisa, ou vai-se desmontando alguma coisa, ou descolando. Nós temos imensas tábuas que ficaram soltas já, principalmente na porta divisória. E aqui em baixo já vos mostramos isso. Mas pronto, é normal porque esta carrinha, esta transformação já tem praticamente 3 anos. E há coisas que se vão degradando e precisam de ser substituídas. Pronto, o objetivo disto é pendurar aqui estas coisinhas. Normalmente gostam de não estar aqui, só que... Pronto, servem para boa coisa e se calhar vamos tirar estas bocas falsas e... Fica assim. Ok, segundo a tarefa está feita. Também eram as mais básicas estas. Bem, acabamos por não gravar, mas estamos a prender estas... Por este e daquele lado também. Porque começou a soltar-se e então fixámos com parafusos. Aqui de um lado e do outro. Estes já estavam na verdade. Fixámos a este aqui. E ali vai ser a mesma coisa. A Andreia já está ali a colar os terminais que temos também ali. Também estamos aqui deste lado. Mas ela está a colar ali ao fundo. Que com as almofadas aqui, estas almofadas aqui da cama. A ir para trás e para a frente. Acaba por retirar aquilo dali. E então vamos a parafusar também para além de colar. E vamos também colar aqui este pedaço do lembrinho. Que entretanto saltou da porta. Já saltou há muito tempo. Mas como vocês podem ver que a porta é só até aqui. Acaba por não fazer grande diferença. Mas também temos aqui esta taba agora. E também o isolamento aqui à vista. Então vamos tapar e colar de novo isto aqui. Isto saltou porque quando está frio a madeira incha. E então ali ao fechar aqui na porta. Ela prendeu e acabou por saltar e partir. Há aqui alguns sítios que já partiram também. Isto aqui em baixo. Talvez demos aqui só uma pintura. Mas pronto. São marcas de guerra da carrinha. O Nachinho está aqui à frente. Está deste lado. Então Nacho. Nacho. O que é que se passa? Já está fixo o ombro. Pronto. Também já está colado. E podemos passar às próximas tarefas. Temos este pedaço de madeira que partiu. Isto é um terminal aqui da nossa cama. Portanto aqui do espaço de arrumação. E foi na Holanda. Nós temos esta taba que vai para cima e para baixo. Com este sistema aqui que faz de mesa. E nós ao fecharmos com uma madeira incha. Como já expliquei. Com frio. Estava a passar. Inchou tanto. Nós nunca tivemos tanto frio na carrinha. E inchou tanto que estava aqui a bloquear. E esta madeira acabou por partir. Com a pressão. Então agora limámos aqui ou cortámos. Já. Passei já um pouco de primária. E depois pinto-se com tinta branca. Mas pronto. Primeiro vou colar. Isto a maioria dos arranjos são estéticos. Mas pronto. Isto aqui não fica nada. Vai ter aqui uma taba partida. Já metemos cola. Esta cola de contacto demora para aí uns 15 minutos. A ficar boa depois para fixar. E ainda não passaram os 15 minutos. Estão a pintar este fogão. Nós comprámos este fogão. Está todo desmontado. Não chegámos a mostrar ele montado. Mas nós comprámos este fogão em segunda mão. Juntamente com uma bilha. Ele está a funcionar bem. Mas... Não fica muito bem azul na nossa carrinha. Porque nós temos tudo em branco. Madeira e preto. Então pronto. Olhe. Por acaso no Lidl estava à venda esta laca de alta temperatura. Que nós também vamos usar para pintar o nosso tubo de escape do aquecimento. E aproveito a lata para pintar o fogão também. Pronto. E agora... É pintar. Uma das grandes alterações que nós vamos fazer aqui na carrinha é o nosso sistema de gás. Porque nós estávamos a utilizar estas latas naqueles fogões portátiles normais que se usa. E estas são aquelas de 225 gramas. E nós decidimos ter uma... Uma bilha maior. Para durar mais tempo. Que é esta aqui. Da Campingas também. E o fogão. Como já mostramos ao bocado. Também vai ser aquele maiorzinho. E então vamos ter este novo sistema de gás. Que é este que nós vamos instalar agora. Porque para quem viaja a tempo inteiro. É muito complicado. Nós estamos sempre a comprar latinhas destas. Acho que em Portugal custam cerca de 2,79 euros. A Espanha é que nós conseguimos encontrar mais barato a 1,90 euros e tal. Creio eu. E pronto. Achamos que compensa mais ter uma bilha destas. E ter uma suplente também de 3 kg. Para irmos trocando e recarregando ao longo da viagem. Sim. Em Portugal pelo que vimos uma recarga custa 15 euros. Apesar de termos de pagar logo no início. Para termos a bilha. Exato. Mas no nosso caso nós comprámos em segunda mão. Comprámos uma a 10 euros. E comprámos aquele fogão mais a bilha a 60 euros. Exato. Portanto o nosso sistema de gás completo ficou a 70 euros. E tudo em segunda mão. A única coisa que nós tivemos que comprar extra é o novo tubo. Porque estes tubos de gás têm uma validade. Portanto nós tivemos que comprar um novo. Que dá para comprar um metro no Leroy e é super barato. Foi um Leroy 79 agora. Um Leroy tal. Exato. E depois também comprámos uma fita e estes U's para prender a bilha ao armário. Que é para ela não andar de um lado para o outro. E pronto é isto que nós vamos tratar agora. Vamos instalar. Vamos fazer o furo na bancada para passar o tubo de gás. Para passar este tubo. E é isso. Ah e já agora. Estive ontem à noite a lixar esta bancada toda. Para ficar outra vez. Ela estava cheia de manchas já. Com a marca dos copos. A marca das latas. Então já passaram 3 anos que nós infernizámos esta carrinha. Portanto ela já precisa de alguma manutenção. Sim. Já que vamos instalar em todo sistema de gás. Aproveitamos e tratamos isso. E tratarmos de dar algumas coisas. Então pronto. É isso que nós vamos fazer agora. Aqui dentro do armário ficou assim. Já pus a fita. E já pus aqui estes U's para segurar a bilha. Está bem seguro. Segurou este montão de fita que eu vou ter que cortar. Mas depois também vai dar para utilizar para prender a bilha suplente. E pronto. Agora a única coisa que falta é ver onde é que vai passar o tubo. O adaptador vai mais ou menos ficar aqui. E temos que fazer o furo que é para isto ir ter ao fogão. Portanto vamos agora furar aqui o armário e furar também para cima para ir ter ao fogão. Vamos ver se conseguimos acertar com isto porque aqui deste lado temos as gavetas. Mas estamos a ver que temos que tirar a gaveta e ver se o tubo passa por trás da gaveta. Ai caraças. Ok. Ok. Bem esta é a realidade dos furos nesta carrinha. MDF. MDF é pior madeira que... Sim. Não comprem MDF porque isto... Pronto. Ficou uma desgraça não é? Olha para isto. Ai meu Deus. Pronto. Já temos buraco. É o que interessa. Eu depois vou pintar aquilo ali um bocadinho para ver se disfarça não é? Mas pronto. Passa ali o tubo. Na perfeição. Portanto... Meu Deus. Que horror. Ficou espetacular mas ainda vamos dar uma segunda mão. Portanto... Ainda não explicámos a situação aqui com o fogão. Nós vamos ter um fogão... Este fogão vai ficar fixo. O nosso antigo era portátil. Portanto... Andámos sempre a tirar e a meter cada vez que queríamos usar o fogão. E agora ele vai ficar fixo. Portanto... Porque tem aqui o sistema de bilha de gás, não é? Com o tubo de gás que vai passar por aqui e aqui por dentro. Que é onde estão as gavetas. As gavetas não chegam ao fundo. Portanto... O tubo vai ter espaço para estar aqui. E vamos furar aqui o tampo da cozinha. Que vai ter aqui o fogão. Portanto... Isto é um sistema completamente fixo. A única coisa que vai mudar é a bilha cada vez que precisamos mudar. Mas isso deverá ser de mesa a mesa ou mais. Aqui... O fogão. Nós desmontamos o fogão. Mas basicamente ele tem esta curva. Que fica assim de fora. Mas o que nós reparamos é que... Podemos cortar o tubo. E esta curva vai ficar por dentro do fogão. Portanto... Ou seja, não se vai ver, não é? Não se vai ver o tubo aqui por fora. E vamos fazer aqui um buraco aqui no tampo. Que vai ficar... A mãe está lá na posição. Se a senhora... Vai ficar assim nesta posição. E o buraco vai ficar aqui por dentro. E o tubo também. Nós já mostramos para... Esta é a parte... É a parte que vai ligar ao tubo lá de baixo. E basicamente isto... Basicamente isto vai ficar assim. Com o tubo para baixo. E o fogão vai ficar por cima a tapar. Portanto... Não se vai... Na verdade vai ficar assim. Não se vai ver nada. Já temos o tubo a passar. Pusemos a gaveta. Ups... Estás por... Pusemos já a gaveta. E o tubo passa por trás da gaveta. Porque... Ainda tem... Ups... Está muito escuro. Ainda tem muito espaço aqui. Portanto... O tubo passa aqui. Estão a ver? Sem... Sem interferir em nada. Está perfeito. Estás contente? Vamos ter o nosso sistema de gavos aqui. Mas ainda há muito a fazer. Nós estamos com o tempo. Nós estamos a fazer tudo basicamente à pressa. É que pressa. Mas está a ficar bem feito. Mas está a ficar bem feito. E eu ainda tenho que passar uma segunda de mão aqui. Mas precisávamos primeiro de fazer isto. Bem... Isto é a realidade da nossa cama neste momento. Há aqui todas as ferramentas. Ok malta. Outra modificação. Também é pequena. Mas é importante. Durante o verão especificamente. O frigorífico funciona quase... Quase todo o dia. Quando está muito calor na carrinha. E o problema é que... Como ele está aqui dentro desta caixinha. Apesar de ter alguma circulação de ar. Porque nós deixámos algo... Nós deixámos as... As medidas que eles nos recomendaram. Que a Cadometic. Que o fabricante recomendou. Só que o problema é que aquece ali muito. E acaba... O ar quente acaba por vir todo aqui para as gavetas. O armário costuma ficar muito quente mesmo. Por causa do calor. Ya. E então o que vamos fazer é... Um buraco no final deste buraco. Quando o frigorífico está. Vamos pôr ali... Vamos fazer um buraquinho ali no canto. Que vai dar a este lado. Vai dar a este lado aqui. Vai ficar aqui. Com esta grelha. Vamos pôr uma grelha. E assim sempre há mais circulação de ar. Para não ficar tudo concentrado ali no mesmo sítio. Nós sabemos que o ideal era para a rua. Mas esteticamente para nós não fica tão bem. E assim deverá já melhorar. Se virmos que realmente não melhora, pensaremos noutra situação. Exato. E também podemos sempre abrir estas portas do armário. Se estiver mesmo muito quente. Portanto, vamos testar isso e vamos ver como é que nós saímos. Portanto, ele sempre funcionou. É só mesmo para melhorar realmente esta situação de aquecer tudo à volta. Então, vamos fazer agora o buraco. E Adam? Vai ser um buraco de sangue. Vamos usar uma broca craniana para ficar perfeitinho. E pronto. Pronto. Abemos buraco. Está ali. Agora ficou melhor do que aquele da cozinha que nós fizemos para o tubo de gás. Se calhar esta broca craniana... É melhor. É melhor resultado do que aquele... Pois. E pronto. Agora vamos só lixar ali um bocadinho e tapar com a grelha. Bem malta, supostamente íamos sair hoje. Ou vamos tentar mesmo sair hoje. Só que está muito complicado. Temos muita coisa para fazer. Entretanto, não trouxemos a câmera. Mas estou aqui a falar para o telemóvel. E aqui mostrava-se o que é que temos andado então a fazer aqui na carrinha. Portanto, o fogão já está todo pintado. E já está aqui montado a parte de cima. Ficou muito fixe. Comprámos esta borracha aqui. Que é para ele não deslizar. Assim fica preso aqui com a borracha e previne que ele se mova muito. E fizemos aqui outra coisa que era um problema que nós temos na carrinha. Que é aqui este terminal de ferro. Que nós temos aqui no final. Ele como estava muito para cá. Acabava por a porta. Aqui agora também tirámos. Mas aqui o lambrim batia aqui. Fazia aqui muita pressão na porta. E como nós temos aqui problemas em que a água entra por aqui para a porta. Pensamos que seja por causa disso. Porque o lambrim estava ali a fazer pressão ali no el. Então o que fizemos foi. Foi simples. Pronto. Foi cortar aqui o final deste terminal de ferro. Para eu ir mais para a frente. E então aqui fica agora uma maior distância até à porta. Entretanto agora vou cortar uma parte do fogão. Que é aqui o tubo. Como já vos tinha dito há bocado. Portanto este é onde entra aqui o gajo vindo da bilha. E este tubo vai ser cortado até aqui onde está esta marca preta. Que é para ele ficar curto e poder estar aqui dentro. Portanto mais ou menos assim. Em vez de estar aqui fora. Ele fica lá por dentro. Mas pronto. Eu já vos mostro como é que fica. É um corte simples. Portanto nada de mais. Um tubo de escape também. Já pintámos de preto. E vejam como é que ficou. Está aqui. Nem se nota. Ficou preto. Ele era assim emprateado. Pronto. E assim nem se nota. Se estivermos aqui. Nem se nota que está ali o tubo de escape. Que é ótimo. E assim não dá nas vistas. Está nice. Vamos então agora terminar a montagem do fogão. Portanto André já esteve a meter aqui. Aqui estes. Pronto. Aqui para ligar e desligar. E é assim que fica o tubo. Portanto em vez de ficar por fora e passando por este buraquinho aqui. Agora passa por dentro. E vai ligar aqui este tubo. Ou este tubo é que vai ligar aqui. E fica tudo escondido por baixo do fogão. Portanto vamos agora prender aqui o tubo. Bastante simples. Temos então o fogão a funcionar. Está instalado. A bilha está ali por debaixo. Já vos mostramos. E pronto. Ele agora vai ficar assim fixo. Avanjamos esta borracha aí. Já vimos que ele se suporta muito bem. Sim. Portanto por baixo ficou assim. Está ali com a abraçadeira. O tubo passa por ali. Acho que dá para ver. E depois vai ter aqui. Este lado. Já está ali ligado. Aqui temos o adaptador. Dá para regular. Ligar e desligar a bilha. A bilha está aqui presa com esta pita. E pronto. Está impecável. Ainda temos espaço que dá para ser aproveitado aqui. Estas bilhas de 3kg não ocupam muito espaço. Portanto está fecho. Ainda não sabemos bem onde é que vai ficar. A outra bilha. E pronto. Assim somos muito mais flexíveis. Tendo duas. Quando uma estiver vazia. Temos ainda uma que dá para um mês. Mas então temos tempo para encontrar. O sítio onde trocar a outra. Por uma bilha cheia. E pronto. Acho que damos assim oficialmente. O final. As nossas modificações. Mas pronto. O tampo já está também vernizado. Já dei três camadas aqui. De verniz para bancadas. Próprio para bancadas. Por causa da umidade. Já. Estamos cansados. Vamos começar a viagem já cansados. Éramos passeirosos. Mas ainda temos muita coisa para arrumar aqui dentro da carrinha. Temos que preparar a carrinha para vivermos aqui. Porque vamos ficar aqui um grande período de tempo. Em princípio um ano. Portanto não nos podemos esquecer nada. Temos que trazer tudo connosco. E temos que pensar bem tudo o que vem. Para não trazer coisas a mais. E também onde guardar as coisas que não vamos utilizar. Portanto ainda temos aqui muito para fazer. Até amanhã. Ok malta. Estava aqui a editar o vídeo. E reparei que foi assim que terminou. Não falámos mais. Estávamos com imensa pressa para despechar tudo. Para podermos sair e seguir viagem. Que acabámos por não terminar bem assim o vídeo. As melhorias foram feitas. Algumas foram bastante básicas. A mais complexa foi a instalação do fogão com a abilha. Estamos bastante contentes. Já estamos em viagem. Já estamos aqui num sítio espetacular. Aqui ao pé de uma barragem que vocês irão ver num dos próximos vídeos. E o fogão tem se portado lindamente. Estamos muito contentes com esta edição. E também com as pequenas mudanças que fomos fazendo na carrinha. E pronto. As imagens que vocês vão ver a seguir foi de um encontro que tivemos. Não foi agora na altura das melhorias. Foi um bocadinho antes. Mas foi a despedida que nós fizemos dos nossos amigos daqui para ali. O Nuno e a Sara. Dos meios cheios. O João e a Jéssica. E também da Catarina e do Filipe. Que se juntaram a nós. Nós fomos à Água Glodobits. Os links do Instagram vão estar na descrição. Vocês podem segui-los. E se ainda não os acompanham. Recomendamos. A nossa viagem já começou. Podem nos acompanhar também pelo Instagram. E pelo Facebook. Onde temos lá. Vamos lá mostrando algumas partes do nosso dia a dia. Se bem que nos vídeos vai ser sempre mais completo. Portanto continuem-nos a acompanhar aqui. Se quiserem seguir a nossa viagem. A André está neste momento ali numa caminha de rede. Com o Natcho ao ladrar. Vejam então as imagens que se seguem. E para a semana já será um vídeo de viagem. Em que começaremos. Finalmente ou recomeçaremos. A nossa viagem a tempo inteiro. Muito obrigado por nos acompanharem. Por terem estado até agora aqui a acompanhar-nos. E se forem novos no canal. E gostaram do vídeo. Subscrevam. Se gostaram do vídeo. Dê um like. E vemo-nos para a semana. Tchau. Eu não respondo muito depois das imagens que aparecem. Tchau. 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 Tchau.